A primavera chegou e eu vou te mostrar como se vestir. Fica aí! Olá, sejam bem-vindos ao Drica Rivas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem e saudáveis. Nosso vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como se vestir na primavera. Começou a primavera aqui na Europa, a estação do ano que eu mais gosto. Tem flores pra tudo quanto é lado em Viena, que dá um pouco de ânimo nessa situação difícil que estamos vivendo. Tanto a primavera como o outono são chamadas de meia-estação. Ou seja, tá aquele friozinho, mas de repente pode fazer um calor. Inclusive o mês de abril é conhecido por ser um mês que é de tudo. Pode ter neve, pode ter chuva, pode ter sol. Abril, mar, vas, é vil. Exatamente assim. Ou seja, o abril faz o que ele quer. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês peças de roupa que você tem que ter daqui até outubro. Independendo de primavera e verão. Bora lá? Bom, nossa manequim ela já tá aqui e vai tá com a camisetinha de baixo, que é sempre bom que você tenha. Porque às vezes você acorda de manhã, tá aquele sol e aí você sai, vem aquele vento e aí é um convite pra um resfriado. Bom, vamos começar com esses casacos, espécie de casaco de chuva, que eles são muito práticos de vocês terem a essa época do ano. Funciona assim. E eles são praticamente que você vai usar o ano todo. Porque mesmo no verão, com o calor, é o característico aqui em Viena, que no fim de tarde chova. Você também pode ter de outras cores, preto, cinza, bege, cores que são combináveis, vamos dizer assim. E aí, é sempre bom ter um lenço, né, um lencinho assim, ou um chale de três pontas, se você gosta de fazer tricô ou crochê, pra que você possa sempre proteger o pescoço. Lembre-se sempre que a quem vinha na venta muito. Nos Alpes em si, tem menos vento, mas em compensação chove muito. Outra peça de roupa, né, pulloverzinhos também de meia estação, um pouco mais leves. E o colete, o colete é muito bom pra meia estação. Você pode usar, porque vai estar com os pretos protegidos, não vai estar fazendo muito calor. Um modelinho assim também, de várias cores, ou esse modelo aqui que é muito prático, que ele é dupla face, você pode usar tanto de um lado como do outro. Uma coisa que vocês vão precisar muito daqui pra frente, dentro da sua bolsa, é sombrinha, exatamente, sombrinha. Porque sempre, à medida que a temperatura for subindo, a tendência de, no fim de tarde, chover, é muito grande. Então, é sempre bom ter uma sombrinha na sua bolsa. Capa de chuva, exatamente, capa de chuva. Se você vai fazer uma excursão aqui pra fora de Viena, ou se vai fazer uma excursão na montanha, na montanha, então, é chove bastante mesmo. E vem assim, de repente. Capa de chuva que você pode simplesmente dobrar e colocar dentro da sua mochila, ou, se você preferir, capa de chuva assim, né, como se fosse um poncho, sobretudo pra aqueles que gostam de andar de bicicleta. Então, é isso. É o nosso vídeo de hoje. A gente fez um pouquinho diferente pra mostrar algumas peças de roupa que vocês vão ter daqui, no caso, daqui do começo da primavera até outubro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tá chegando aqui na Áustria e tá estranhando esse tempo, uma vez quente, uma vez calor, é o característico do mês de abril. E ainda não guarde suas roupas de inverno. Espero o mês de abril passar, vai lá pro comecinho de maio. Eu gosto sempre de lavar toda a minha roupa de inverno, guardar. E aí sim, curtir. Começar aí ao primavera, verão, que é uma época muito bonita do ano. Apesar dos tempos muito difíceis que estamos vivendo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês gostam de histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de seguir aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de seguir o blog. O www.tricaribos.com E a gente se vê no próximo vídeo aqui. O www.tricaribos.com